Os dados da Associação Brasileira dos Comercializadores de Energia mostram que 2021 foi o pior com relação à crise hídrica dos últimos 90 anos. Com o aumento na conta de luz, também houve uma alta na distribuição de energia irregular. Os conhecidos gatos, né? O cara vai lá, liga o fio direto ali, faz um cambalacho, uma gambiarra, usa a energia e não paga por ela. Isso é crime, já começa por aí, tá errado e é crime. Só em Rio Preto foram identificados mais de 900 pontos de furtos, né? De gato. Tem aí cidades metrópoles, né? Que você olha pra, em alguns bairros lá, você olha pro poste, meu amigo, é um emaranhado de fios, que é impossível identificar ali o fio, né? Que é realmente da concessionária do fio, que é um gato, né? Que é ali a pessoa no cambalacho tentando furtar a energia elétrica. Tá caro, óbvio que tá, tá absurdo. Ainda continua difícil pra gente pagar a conta de energia. Mas não é por isso que você vai cometer um crime. Vamos, então, a reportagem no ar. A energia elétrica residencial entre 2015 e 2021 teve um aumento médio anual de mais de 16%, de acordo com a Associação Brasileira dos Comercializadores de Energia, a Abracel. Mas antes, vamos explicar como funcionam as bandeiras da conta de luz, conhecidas pelas cores verde, amarela e vermelha. Quando está na bandeira verde, a tarifa é mais barata. Por quê? Nós temos lá um nível no reservatório de água, onde as usinas hidrelétricas, porque o Brasil 60% da geração é de usina hidrelétrica, estão favoráveis para a geração de energia. Quando eu estou na bandeira amarela, já é um sinal de atenção, igual um sinal de trânsito. Então, já é acionado algumas termoelétricas para a geração de energia, quando o custo é mais caro, por isso existe uma diferença de valores. E a bandeira vermelha é a criticidade. Quando os reservatórios estão muito baixos, eu tenho que acionar várias usinas termoelétricas para a geração de energia. E precisamos dela para tudo. Acordar, trabalhar, gerar renda e mesmo economizando, o brasileiro paga caro. Mesmo economizando, tirando tudo da tomada, desligando geladeira. Tem época que eu desligo até o plug do relógio para ver se não roda o relógio para ver. E está vindo esse absurdo. Não tem mais o que eu economizar. Eu vou parar de comer e dar de comida para os meus filhos? Não tem condições. E o economista explica por quê. Para entender o que está acontecendo hoje, nós temos que voltar lá em 2012, quando teve a MP durante o governo Dilma, que reduziu a tarifa para os consumidores. Mas isso em meio a alguns subsídios e algumas desonerações que tinham um custo para o governo. Quando chegou em 2015, o governo passando por uma crise, não tinha mais o dinheiro para bancar esses subsídios e essas desonerações. O que acabou gerando aí um problema para o governo que deixou de pagar esse subsídio. Então, esse problema, esse imbróglio no caixa, acabou resultando em 2017 uma ação das empresas distribuidoras de energia que acabaram ganhando do governo uma indenização bilionária do montante de R$ 62 bilhões, que foi diluída para ser paga entre 2017 até 2024. No ano passado, a CPFL realizou mais de 25 mil inspeções em 40 municípios da região de Rio Preto. Foram encontradas cerca de 3.500 fraudes, popularmente conhecidas como gatos. Somente em Rio Preto foram 924 irregularidades. Em seguida, as cidades de Barretos e Olímpia apresentaram um número expressivo de furtos de energia elétrica. Quando a pessoa faz um gato para furtar energia elétrica, ela põe em risco não só a si, mas também toda uma população. Por quê? De repente, um curto-circuito ali, um defeito, pode chegar a desligar totalmente a energia de uma cidade ou de um hospital que esteja ali no circuito. A instabilidade do clima também não ajuda, mas com ou sem chuva, o jeito é economizar. Então, tomar banhos mais curtos, na posição verão, o ar-condicionado, saber utilizá-lo, com as portas fechadas dos ambientes, fechar as portas, colocar numa temperatura que esteja razoável, e não a temperatura que ele vai ficar todo o tempo ligado, e as luzes da casa, manter apagadas e, se possível, colocar luzes de LED. Dessa vez, a gente tem que fazer toda essa lição de casa e ainda torcer um pouco para São Pedro, que parece que está colaborando agora com a gente. Pois é, choveu bem nesse começo de ano, inclusive até causando muitos estragos e prejuízos. Em algumas cidades aqui do interior de São Paulo, do nosso país, a gente sempre agradece a chuva, mas torce para que ela não venha com uma intensidade localizada e acabe causando prejuízos para a população. Economizar é uma palavra que a pessoa que tem um poder aquisitivo menor já está calejada de saber e de exercitar. Já não tem mais o que economizar, já chegou a um ponto que não tem mais, é igual a gente dito aí na reportagem. Vou deixar de alimentar meus filhos? Porque eu já cortei tudo que eu podia cortar e a energia continua alta. Então, o que é que eu posso fazer? Se alguém tiver uma receita milagrosa, tem que informar agora, porque economizar já é uma coisa que a pessoa está fazendo faz tempo. Então, o que é que eu posso fazer?